Nossa, é mais fácil fazer reportagem na TV, que a gente não lida tanto com a emoção própria, né? A gente fala da emoção dos outros. Foi o reconhecimento de um trabalho que foi longo e que mexeu muito com a gente, assim, pessoalmente mesmo. Agora esse trabalho de pesquisa está virando um livro, então foi uma sequência de vitórias, assim, desde o momento em que a gente decidiu que essa ideia podia realmente ir para frente e aí criou uma empresa para a gente, nem nos meus melhores delírios, eu imaginava que conseguiria uma coprodução com a TV Globo e aí a gente conseguiu esse formato, que é uma nova maneira de você se relacionar com os canais de TV, né? Aí virou uma série para o Fantástico, depois virou um especial para a Globo News, agora está virando um livro e esse prêmio vem para coroar tudo isso. A televisão ninguém faz sozinho, é impossível, a gente vê até o repórter na frente das câmeras, é quem a gente reconhece na rua, mas tem um trabalho de pesquisa por trás, um trabalho de produção, um trabalho de dedicação total de editor, de cinegrafista, de produtor, de roteirista. A gente estabeleceu um formato em que a minha produtora, a minha empresa, assinava a direção, a assistência de direção, produção e pesquisa e a TV Globo entrava com toda a estrutura física e de equipamento e equipe de gravação e edição. Então foi um casamento muito feliz, assim, de estrutura deles, eles apoiando uma ideia nossa e dando, e respeitando, foi um trabalho de muito respeito, isso foi fascinante, assim, e aí é muito legal que esse prêmio venha para marcar, sabe, o sucesso da série e o sucesso dessa nova empreitada empreendedora, sabe. Ah, na verdade está tudo muito ligado, né, a mãe que empreende por motivos pessoais, ela se depara com uma série de desafios para fazer com que o negócio dela vire e está tudo muito ligado. Então a gente foi percebendo, não existe limite para essas empreendedoras, não existe limite entre a vida pessoal e profissional. E na nossa reportagem também não dava para ter. Então a gente juntava tudo e mostrava os erros e os acertos de você juntar tudo na mesma panela, né. Foi muito legal, a gente aprendeu muito com as meninas que foram as personagens, com as outras tantas que foram pesquisadas antes da gente selecionar as personagens que a gente acompanhou no reality. E a gente ia percebendo que existe uma característica comum dessas mulheres que decidem dar esse passo, né. Então elas são muito centralizadoras, elas misturam filho com trabalho, elas cometem uma série de erros e enfrentam uma série de desafios que parece fórmula de receita de bolo, você encontra em todos os empreendimentos, é muito interessante. Aí fica mais fácil para você tabular e botar, e dar como exemplo nas reportagens. A gente está com um projeto novo na Globo News também, que eu acho que tem chance. Mas ele estava em fase inicial de pesquisa ainda. E aí, tomara, né. E aí, tomara, né.